Fala aí galerinho do trecho, o alemão da Top da Boleia mais uma vez trazendo lançamento, trazendo produto top pra vocês, os melhores clientes do Brasil. Isso aqui é um lançamento especial, geladeira portátil X-Force Maxi Clima 38 litros. O pessoal do design caprichou demais quando foi desenvolver esse produto. Olha só, essa geladeira ela é diferenciada, tá? São dois modelos, além de duas cores, dois modelos porque ela possui o modelo bivolt, que quer dizer 12 e 24, você pode ligar no caminhão tanto 12 quanto 24 volts, e a quadrivolt você pode utilizar além da bateria do caminhão ou do carro, também na energia elétrica. Como eu disse são 38 litros, deixa eu mostrar o espaço interno. Ela gela pra caramba, tá? Aqui a verde tá em menos 18, a cinza tá em menos 20. Você pode controlar a temperatura, tem o displayzinho digital ali. Pessoal, aqui a parte interna, ela possui dois compartimentos, aqui ela resfria um pouco menos. Por quê? Porque o gás refrigerante circula aqui, nessa parte branca aqui. Por isso que aqui congela, aqui se você quiser pode utilizar até como congelador mesmo, tá? E aqui você pode colocar fruta, pode colocar queijo, presunto, enfim. Pode utilizar os dois compartimentos distintos. Detalhezinho a luz interna de LED, tá? Deixa eu abrir também essa aqui, vou mostrar um pouquinho aqui. Pessoal, eu achei as duas cores lindas, tá? Mas também vou confidenciar que a verde me chamou mais atenção. Eu achei mais bonita, mas é questão de gosto mesmo. Vamos para as medidas dessa geladeira. Ela tem 69 centímetros de comprimento, 41 de largura, que é aqui, ó. E 46 de altura, tá? O peso dela tá em 18,7 quilos. Uma geladeira leve, pelo tamanho. Você pode usar em diversos locais, para diversas utilidades. Pode colocar dentro de um carro, dentro de uma caminhonete, dentro do seu caminhão para viajar. Aqui as duas estão funcionando. Pode ver que ela é silenciosa, não é uma geladeira que vai estar incomodando por causa do barulho, tá? Baixo consumo, possui proteção contra carga baixa de bateria. Isso é, quando a unidade eletrônica da geladeira verifica que tá baixando o nível da bateria, ela automaticamente se desliga, tá certo? Esse modelo Bivolt, pessoal, ela tá num preço especial de lançamento, tá? Ela tá R$ 2,899, em até 12 vezes sem juros, de R$ 241, tá? Ou a Vista, com 10% de desconto, o melhor desconto do Brasil, ela tá saindo por R$ 2,609, tá? Preço especial de lançamento aqui na Top da Boleia. Lembrando que a gente despacha para o Brasil inteiro, tá certo? E parcela em até 12 vezes sem juros. Geladeira X-Force é na Top da Boleia, tá certo? Aguardamos o contato de vocês, galera. Aquele abraço!